Se passa um zão E eu não posso deixar de amar Ainda é doce em meus laços Teu nome Eu não posso deixar de amar Ainda é doce em meus lábios Teu nome Ó Espírito, todos nós, levante suas mãos Ó Espírito Abre os meus olhos Outra vez Quero ver a beleza de Deus No Filho Ó Espírito, mais uma vez Todos nós Ó Espírito Ó Espírito Abre os meus olhos Outra vez O Filho Os segredos de Deus Os segredos de Deus E o Seu saber Procurei encontrar Persegui Sua glória Todas as mãos Todas as mãos pra cima A certeza de Deus No Filho Vamos lá Vamos lá Todos nós Ó Espírito Ó Espírito Abre os meus olhos Outra vez Outra vez Quero ver Quero ver Quero ver A beleza de Deus No Filho Cristo 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 Beleza de Deus Cristo Fonte de prazer Cristo Quero conhecer Cristo Se você puder Se você puder Um pouco mais forte Todos nós Cristo 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 Fonte de prazer Cristo Quero Quero conhecer Cristo Vamos mais uma vez Vamos cantar No nome de Jesus Cristo Cristo Vamos 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 Fonte de prazer Cristo Quero conhecer Qual a beleza Qual a beleza Qual a beleza Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Qual a beleza Que eu ainda não vi Por favor, qual Qual a beleza que existe em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza que existe em ti Que eu ainda não vi Qual a beleza Qual, qual Oh Espírito Abre os meus olhos Outra vez Quero ver A beleza A beleza de Deus No fim Todos nós Vamos Oh Espírito Abre os meus olhos Quero ver No fim No fim Cristo 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 Quero conhecer Cristo 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 Cunha Cristo Amor 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 Barriga Amor Abre sua boca agora, vamos Se você ora em outras línguas, você é livre pra fazer isso Vamos orar pra que a revelação de Cristo cresça aqui nesse ambiente Vamos lá, levante suas mãos, levante a sua voz Hey, chamando, chamando Tu és o resplendor da glória de Deus Pai Abre sua voz Abre sua voz Que eu ainda não vi Vamos, vamos Vamos, vamos Abre sua voz 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 Cristo é tudo que Deus pode nos dar Cristo Cristo Abre sua voz 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 Amém.